Salve meus queridos eu tô aqui trazendo mais um vídeo para vocês e meus caros saiu a nossa nova próxima leva aí do Xbox Game Pass e cara tem jogo de peso tá tem acesso de Valhalla tem identifica dois então fica atento aí que eu vou falar para vocês os dias plataformas e também quais jogos estão chegando alguém pés nesse mês de janeiro bom primeiro jogo chegando disponível que hoje é hoje é o Close the Sun inclusive chegando para novo em console e PC é um jogo narrativo onde a gente tem a história da Rose Archer buscando a sua irmã né procurando a sua irmã você não tiver enganado a única pista que ela tem ali é em uma sala onde tá escrito ali quarentena né quarentena e agora ela tem que usar a sua inteligência para guiar ela nessa jornada para localizar sua irmã Ada o nosso segundo jogo é o Hell Let Lose que chega para nuvem PC e Xbox no dia 4 de janeiro ele é um jogo para você jogar com seus amigos meu querido e aproveitar as batalhas da Segunda Guerra Mundial sim é um FPS e você pode se juntar aí com seus amigos entrar nessas batalhas épicas de até 100 jogadores escorrendo pelo mapa então cara isso é loucura tá então se você gosta de FPS você gosta ali de história gosta da Segunda Guerra Mundial então dá uma olhada nesse Hell Let Lose aí entrando já quatro de janeiro no Game Pass e no dia 9 de janeiro tá chegando o Assassin's Creed Valhalla para nuvem console e PC e claro meu meu amigo se preparei para se tornar um waiver e virar um vikingzão bolado tá um vikingzão bolado buscando tá aí o seu lugarzinho entre os deuses em Valhalla tá e no dia 9 também teremos o figment chegando para nuvem console e PC então se prepara é um jogo de ação e aventura que convida né todos nós a explorar o universo meio doido repleto de músico humor e uma narrativa bacana demais tá a gente vai se juntar o Dust o amigo dele que sempre é super otimista aí eu gosto de ter pessoas do meu lado então espero que vocês aí se divirtam com o Dust e com o Piper nessa aventura bom e para quem gosta daqueles jogos mais cartoons né algo assim um pouco mais bonitinho você tem o Super Mega Baseball 4 chegando para nuvem console PC ele tá disponível através do EA Play tá e chega no dia 11 de janeiro então Super Mega Baseball 4 para quem gosta de jogos de beisebol eu vou ser bem sério que eu nunca tentei jogar um joguinho de beisebol mas para quem curte ele tá chegando aí meus caros alguém pés no dia 11 de janeiro e no dia 11 ainda a gente tem um jogo que se eu não estiver enganado já esteve no Game Paz e pela provisita retornando que é o We Have You cara a narrativa do We Have You é uma doideira tá então joguem porque não tem nem como falar sobre o jogo porque ele realmente é uma doideira é um jogo feito pela Composição Games que é cara um estúdio muito bom então a gente tá ali em uma Inglaterra que tá simplesmente movida por drogas tá então cara tem que dizer o jogo é incrível jovem e no dia 16 de janeiro chegando para cloud console PC a gente tem o tão aclamado Resident Evil 2 então tá pronto para jogar e a seguinte você não jogou ainda você tava com vontade de jogar então enfim vai lá se juntar ao Leon e a Claire para sobreviver aos misterios e os zumbis né de reconcilia e ainda no dia 16 de janeiro a gente tá chegando também para console cloud PC a gente tem outros o remen que cara diga-se de passagem tem aí uma descrição bem interessante tá aparentemente um jogo de terror psicológico então gostamos tá é em primeira pessoa e você vai aí procurar e sobreviver os horrores de Dodge onde que infelizmente tem acontecido algumas escuridões assulta por aí lembra até um pouco a que eu falo meio que né Enfim joguem aí tu usa o remenho a partir do dia 16 de janeiro e são esses os jogos estão chegando em pés e já ia até metade de janeiro então cara aproveitem tem jogo muito bom então vai dar com certeza para vocês se divertirem no Game Pass E aí E aí E aí